Mesmo mais forte, tamo calando a boca de quem duvidou A gente junto tá dando a sorte Quem disse que a gente não ia dar certo, que nós dois não combinava Tá se mordendo de raiva, tá se mordendo de raiva Quem disse que era só mais um lancinho, já semana não passava Tá se mordendo de raiva Salve, salve rapaziada, vai dar CB300 aí, nós tamo junto, moleque É isso aí rapaziada, iniciando mais um vídeo aí Saindo daqui do Alphaville, moleque Fechado Saindo daqui do Alphaville, mostra, tamo aqui é nóis Vamos lá pra... Coloca o código Isso Isso, garotinha É isso aí rapaziada, vamos que vamos O bagulho é louco E o processo é lento Alphaville tá como, moleque? Daquele jeito Daquele jeito monstro Daquele jeito maroto Da mina, filha Mulher é loucona, tiozão De moto, a bicha acelera mesmo, hein Cê é louca, cachorreira É isso aí rapaziada, vim trazer a mulher aqui E já tô voltando embora pra casa O quê? O quê? Ah, tá Eu não vim gravando aí no... Eu já tava vendo que tava muito encerração, louco Cê é louco, cachorreira Cê é louco, cachorreira Cê é ração demais, moleque A Alphaville que é da hora Condomínio ali é monstro Condomínio não é monstro, moleque Oito e meio agora Tem que entrar pra 11 horas hoje de novo Entendeu? E é nóis, moleque Salve, salve pra todo mundo aí Salve aí pros caras aí do YouTube aí Tamo junto Vai dar CV300, moleque Cê é louco Tamo junto Tamo junto, hein rapaziada Tamo junto e misturado aí, mulher Coloca a sua no chão não, louco Ah, mulher O bagulho é louco, rapaziada Chama que é nóis Bahia da CV300 E Alphaville mais uma vez A Alphaville aqui é tenso, moleque Vamos que vamos, rapaziada Acompanha nóis aí que o bagulho é louco Vamos lá pra Santana de Parnaiva Aqui é pertinho lá de Santana de Parnaiva É, mulher Vem trazer a mulher aqui Vem trazer a mulher aqui Mas já tô voltando, rapaziada Resolveu umas paradas aqui rapidão Já resolvemos já Foi coisa rápida Aquilo Cê é louco Foi coisa muito rápida, mulher Que vamos que vamos, cachorro Nós é cachorro, cachorro Tem um radar aqui na descida, moleque Um radarzão monstro aqui Olha o bichão Que que cê deu risada Tá louco, né, tia Que que cê deu risada Olha o murão aí, rapaziada Esse muro aqui é só condomínio Condomínio monstro aí Os condominizão aí É só os carrão Ó, condomínio monstro ali Aqui quem mora aqui é o Da Atena Os caras famosos aí, louco Os caras que tem grana, moleque Segura Segura, não Fica aí Tem outro radar aqui, rapaziada Leva não O meu é que tá dando risada aqui Porque eu tô passando nos cantinhos aqui Por causa dos outros radar Olha os condomínios Da hora, hein, louco Parecendo aquelas casas lá dos state Residencial 3, 2, 1 Fica tudo por aqui, rapaziada Olha, louco Isso aqui é o 3 Olha a frente do bicho Residencial 3 Lá do outro lado É o 4 Eu acho Chora não, bebê Chora não, bebê Rapaziada, ó Seis pedacinhos que nós tá vindo ali, ó Aqui tem outro radar aqui Nesse farol aqui Só nesse farol aqui Tem sete radar Olha lá, ó Três, seis, sete Sete radar, moleque Nós passemos aí uns Vinte e um radar Só nesse pedacinho aqui Radar no virado 70, louco Cê é louco, cachorreiro Ali na Na frente ali é o Nipo Falco Dardo, o Nipo E essa Fezinha aqui na frente Dá um racha, não dá não? O cara tá com O pai e a esposa dele Eu também tô O cara tá com a Fez E eu não tô Caramba, tu cara É uma É uma É uma Fez, moleque Fez, monstro Ah, Fez Vem na porta, moleque Se tiver pico pra acelerar com o Bahia Pode vindo Pode vindo Pode vindo que nós tá aqui Pra nós acelerar Será que é quem anda mais, rapaziada? A Fez ou a CB300? Eu acho que a CB300 Porque a Fez é 250 Mas só que ela tem 6 marchas, né? Eu acho E a CB300 tem 5 Mas tem 50 de cilindrada A mais Então Será que pega nós? Pega nada, né moleque? Tá vindo lá Atrás É, rapaziada Ó, bagulho aqui, doido Desse lado de trás, louco Só condomínio, monstro Condomínio Só condomínio Aqui, ó Só condomínio Alfa, vila Terra dos condomínios, moleque É, rapaziada Só os radars que eu contei Pior que tinha mais Pra contar Eu não contei ainda Lá Foi 21, né? Mais 5 Aqui, ó 26 Entendeu? 26 radar, louco Cê é louco Ó, mais 5 Lá do outro lado 26 Mais 5 31 Radar, louco Será que você tá andando pra Naiva Tem radar? Paz, cê é louco Ó, resistência 11 Vazildoso ali do outro lado Aqui, pra frente aqui Tá muito sem ração agora, hein? Ó, mais Olha só, rapaziada Vai vendo Mais 3 radars aqui Cê é louco, fio Radar demais, louco Cês vê como que tá sentando de Panayiva, mulher Ó, mais 3 lá do outro lado Já pedi até as contas, Jalo Pior que eu já Eu tinha passado uns lá Lá pra trás, lá E não contei Até chegar lá no nosso destino Vai passar mais, deixa eu ver Passar mais 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 radar Mais um Um ponto de radar, eu acho Um é Dois Dois pontos de radar É isso aí, rapaziada Acho que eu vou desligar o vídeo por aqui, louco Por causa que É como que tá a zerração É como que tá a zerração por aqui, rapaziada Tá se mordendo de raiva Tá se mordendo de raiva Quem disse que era só mais um lancinho de uma semana não passava Tá se mordendo de raiva Tá se mordendo de raiva Quem disse que a gente não ia dar certo e nós dois não combinava Tá se mordendo de raiva Ah, sim